E é isso aí galerinha, voltamos para mais um episódio Então a gente tem mais uma, eu acho que eu vou ter que comprar Esse aí eu não tenho, deixa eu comprar Pronto galerinha, agora sim Vamos pegar o Montress O último que falta Olha o Montress aí galera, vamos salvar o jogo É isso aí Deixa eu ver qual que está o... Ah, vai escutar a vida ainda Bora lá Beleza, então Vamos tentar o Spark aqui de novo Acho que eu não mato Não mato o Beleza É isso aí É isso aí Forte Vou dar um Thundervale Beleza Agora galera, eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz Um Articuno Vou ficar capturando ele aqui Dessa vez eu vou Estacar uma Outra bola E vou usar outra spotball Beleza? Então é isso aí, vamos lá E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui Eles três Zaptus Neutra, Naturi Rápido, mas ataque boa Thunder, Magic, Fox Nem sei o que esse ataque faz E aumenta a defesa e as defesas, legal Slap Cannon, Detect, muito bom É isso aí, bora Vamos no Articuno, né, vamos começar aqui Articuno, Natureza Lex Se não me engano é mais defesa, menos speed Voador, Neutra S-Atac e Speed Burn Up Sky Attack, Endurance e Hurricane Legal, hein Beleza Então é isso aí Vamos colocar eles aqui nos nossos lendários Naptus Tchuno E Montres Beleza, galera Pegamos mais três lendários aqui E vamos curar esses Pokémon aqui Pra gente poder ir pra próxima, né Mais push Então é isso aí Então é isso aí, galerinha Salvar o jogo aqui por aqui Então é isso aí Bom, é isso aí Valeu E falou, galerinha E aí E aí E aí E aí